A divisão anti-sequestro começa a apurar os fatos. A quebra de sigilo telefônico de Juscelino revela ligações entre ele e Ronaldo de 58 anos, um trabalhador autônomo na área de laticínios, um homem que costumava prestar serviços a Juscelino. O senhor conhece Ronaldo? Eu prestava serviço pra mim aqui, prestava serviço pra mim aqui direto. Então essa pessoa que merece a sua confiança disse que o senhor o contratou para matar a Lílian. É, mas isso aí não é verdade, isso aí nunca aconteceu isso. O rastreamento do celular de Ronaldo mostra que ele estava nas imediações do aeroporto no mesmo dia e horário que Lílian desapareceu. Sete horas depois, imagens de um radar mostram os veículos de Juscelino e Ronaldo transitando em Santa Cruz de Goiás. No dia seguinte ao sumiço, outros registros e ligações telefônicas entre os dois são encontrados. Mas qual teria sido a participação de Cleonice? Para a polícia, ao cuidar da filha, a babá contava com a confiança de Lílian e foi a responsável por informar cada passo a Juscelino e Ronaldo. Cleonice comprou a passagem de volta da Colômbia para o Brasil. Sabia quando Lílian chegaria ao aeroporto? Teria inclusive combinado com ela que Ronaldo iria buscá-la no aeroporto? Ela entrou no carro porque a Cleonice determinou que ela entrasse. Disse assim, tem um motorista que vai te receber no aeroporto. Maio de 2020. A justiça decreta a prisão temporária de Ronaldo Rodrigues Ferreira, o homem apontado como executor do crime. Ele vai à delegacia e confessa o assassinato e acusa Juscelino como mandante do crime. Cleonice diz que Juscelino falava em dar um fim na mulher porque se sentia extorquido. Eu só assinei. Eles fizeram o depoimento e eu assinei porque eles me ameaçaram. Mas você não sabia que ele estava assinando? Não, não sabia. Ronaldo muda algumas vezes de versão. Na manhã do dia 5 de junho de 2020, em conversa informal com os policiais, Ronaldo diz que pegou uma marreta, desferiu um golpe na cabeça de Lilian e jogou o corpo nas águas do rio Parnaíba. Mas no interrogatório, Ronaldo permanece em silêncio. Três horas depois, os policiais vão à cela de Ronaldo, que também teria acusado Juscelino de ser um mandante a um companheiro de cela. Dessa vez, ele diz que na realidade não existe corpo. Ele havia combinado com Juscelino que iriam se livrar de Lilian, carbonizando na caldeira do laticínio. Noite de sábado. Estamos em um dos locais mais importantes desta história. Esta é a fazenda do empresário Juscelino Pinto da Fonseca, no interior de Goiás. Aqui ele mantém um de seus principais negócios, uma empresa de laticínios. E também aqui, segundo a investigação oficial, Juscelino teria se livrado do corpo da mulher, de cujo assassinato ele é apontado como mandante. Juscelino teria usado para isso esta caldeira, que fica na fazenda de sua propriedade. Aqui, segundo essa investigação, o corpo de Lilian de Oliveira, com quem ele manteve um relacionamento e com quem teve uma filha, teria sido reduzido a cinzas. Honestamente, olhando para os meus olhos, o corpo da Lilian de Oliveira desapareceu. O senhor tem consciência disso? Jamais foi encontrado. Jamais foi encontrado, né? Mas ninguém sabe se realmente foi isso que aconteceu com ela, né? O senhor teria sido capaz de incinerar, de queimar todo o corpo de Lilian de Oliveira nesse local? Nunca, nunca. Jamais. 12 de junho de 2020, a terceira versão. Depois de sair do aeroporto, Ronaldo afirma que decidiu não cometer o crime. Ele seguiu para o laticínio e deixou Lilian e Juscelino conversando. No dia seguinte, Juscelino informou que havia matado Lilian. Juscelino confessa ser o mandante do crime. O empresário diz ter sido feito de trouxa por Lilian. Fala que ela tinha outro homem e que estava tomando seu dinheiro. Chega a dizer que a morte de Lilian resolveria o problema e afirma que Ronaldo ficaria responsável por isso. Ambos chegam a um acordo sobre o valor do crime. Ronaldo deve 20 mil reais a Juscelino. O chamado serviço quitaria a dívida entre eles. No depoimento consta o senhor admitindo o terceiro mandante do crime, certo? O senhor assinou aquele depoimento? Assinei o que ele expôs lá e eu assinei. Aquela assinatura é sua? Foi. O que ele pôs lá eu assinei, eu queria sair fora daquilo lá, senão ele me matava lá, apanhando mesmo para valer. Tortura violenta. O que chama a atenção é a riqueza de detalhes. Se o senhor estivesse sendo pressionado a confessar um crime, por que o senhor forneceria tantos detalhes assim? Ali consta que o senhor, por exemplo, estaria revoltado com a Lilian pelo fato de estar sendo supostamente extortido, pelo fato de ela ter um outro relacionamento. E consta também como o senhor teria contratado, por quanto o senhor teria contratado, os detalhes de que o senhor mandou o Ronaldo acompanhar a Lilian na Colômbia, que ele não teria conseguido executar. E aí na volta, o senhor cuidando de todos os detalhes para que o mesmo Ronaldo fosse receber a Lilian lá no aeroporto. Isso aí foi tudo uma montagem. Mas como é que a polícia teria acesso a tantos detalhes assim para supostamente incriminá-lo, o senhor Juscelino? Isso aí, ele inventou esses treinos aí, doutor, porque eu não... Ele quem? O delegado, o Tiago. Ele quis jogar tudo em riba das minhas costas. O senhor afirma que não contratou o Ronaldo... Não contratei. ...para executar a Lilian. Não contratei. Mas então por que no dia em que a Lilian retorna ao Brasil, existem ligações, seguidas ligações suas para o Ronaldo? Isso aí, a ligação que tem de mim para o Ronaldo é só a respeito disso aqui. Nós recorremos até a Corte Interamericana de Direitos Humanos, indicando, apontando e acusando esses abusos e esses excessos. Quem acusa tem o ônus de provar. Eu quero ver o promotor de justiça, com base em uma confusão tida e a vida, mediante tortura, sustentar isso perante o conselho de sentença. Pagou? Pagou para quem? Pagou com o quê? Nada, nada, absolutamente nada encontra cabimento nessa acusação. Uma coisa é acusar, a outra é mal dizer. Dois anos depois, no depoimento à justiça, Ronaldo acusa os policiais de tortura e garante que este é o motivo de ter mudado tanto de versão. Eu não sei, você fica mentindo, você mentiu que jogou a mulher lá no Rio, mas ou eu no seu celular e você não foi em ponto de coisa nenhuma. E aí, eles começaram a me bater. Bateu na cabeça, no ouvido, eu estou até surdo no ouvido. Em relação à alegação do acusado Juscelino de tortura física e da acusada Cleonice de tortura psicológica, ambas as denúncias foram encaminhadas à Corregidoria da Polícia Civil, tendo sido instaurado o devido processo disciplinar para apurar o alegado, e ambos foram concluídos e encaminhados ao Poder Judiciário com a definição de que não houve a conduta alegada pelos acusados, de forma que os autos foram arquivados pelo Poder Judiciário com o parecer favorável do Ministério Público, concluindo pela inexistência de qualquer elemento que corrobore ou comprove o alegado pelos dois acusados. Como é que o senhor pretende demonstrar a inocência do Juscelino? Para demonstrar a inocência do Juscelino, vai bastar mostrar o quanto a investigação foi parcial. Como é que o senhor classifica os indícios apontados pela polícia? Indícios. Isso que são. Não são provas, Cabrinho. Nunca foram. O julgamento do seu pai se aproxima. Qual é a sua expectativa? É uma angústia muito grande. Saber que ele vai ser julgado, que vai definir a vida dele e que uma pessoa inocente pode estar sendo condenada por algo que ele não fez. Qualquer coisa que precisasse fazer, que eu fizesse, minha filha voltasse, eu já começava agora. Mas aí tudo que eu fizer, minha filha não vai voltar mais. Acabou. A única coisa que a gente quer... Justiça. Justiça. É. Porque com a condenação deles, eu acho que encerra um ciclo na nossa vida e a gente tem um pouco de paz. O senhor deve alguma desculpa à família? Não, nada. Nada, nada, nada. O que o senhor diria à família da Lilian? O que eu diria? Existe nesse momento uma família que sequer teve o direito de enterrar um precioso ente querido. Mas não foi eu, não sou eu o culpado disso aí, porque... Essa moça, Lilian de Oliveira, mãe de uma de suas filhas, com quem o senhor mantém no relacionamento, merecia ter esse final? Não, nunca. Eu não desejo isso para ela, não. O senhor tem a sua consciência totalmente tranquila? Tranquilo. Tranquilo. Se Deus quiser, eu vou vencer essa parada.